Mulher, Renato, teve o dedo decepado numa tentativa de feminicídio. Meu Deus. O homem tentou assassinar a própria esposa durante uma discussão. Isso aconteceu lá no bairro Lorival Parente, na Zona Sul, aqui na Zona Sul de Terezina. O acusado é o Elias de Souza Alves. Ele teria pego uma faca e tentado golpear a vítima, que tentou se defender e acabou tendo o dedo cortado. Imagine aí a situação. Policiais militares do 6º Batalhão foram macionados para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio na rua Nilo Pessane, bairro Lorival Parente. Comandante, as informações que recebemos é de que esta mulher se desvencilhou de uma tentativa de feminicídio. O marido chegou em casa depois de passar a noite fora, gastando o dinheiro que tinha recebido do salário. Chegou em casa já agredindo a mulher. Ele chegou em casa por volta de 5 horas da manhã, altamente alcoolizado, pedindo para a mulher fazer um cozidão para ele. Sim, porque ele estava morto de ressaca. Ela disse, como é que eu vou fazer, meu amor? Se você gastou o dinheiro todo de ir na rua, na farra. Aí ele correu na cozinha, pegou uma faca lá, disse que ia matar ela. Meteu uma faca nela, ela sentada na cama. Aí ela cortou o dedo dela. Ele metendo faca nela, correu para o posto de gasolina. Posto Marques São Jorge, no Olival Parente. Onde a gente foi acionado via mobile, chegando até o local imediatamente, mas ele conseguiu fugir. Bom, aí uma outra informação é de que ele ainda tentou arrastar ela pelos cabelos até o banheiro. Tentou arrastar ela pelos cabelos até o banheiro. Teve luta corporal, bastante sangue dentro da casa, bastante sangue. A gente percebe aqui, pelas imagens, que a casa toda ensanguentada, esta mulher por pouco não perdeu a vida, né? Por pouco não perdeu a vida, porque ela correu para o posto de gasolina, posto Marques, nós chegando até o local. Inclusive, ele disse, lá para ela, que tem um tio que é policial civil, não vai acontecer nada com ele. Ele pode fazer e acontecer. E aí nós estamos aqui, os senhores estão na tentativa, nessa incursão, de tentar capturar esse indivíduo, né, comandante? Positivo, nós estamos fazendo ronda aqui na área, para a gente tentar pegar ele. Ele disse que tem um parente dele que mora na Santa Maria da Codíbia, um primo dele que mora para lá. Agora pode se esconder debaixo da saia da mãe dele, né? Pode se esconder, que a justiça vai ser feita. Nós deixamos a senhora na central de fragante, para registrar o BO, pedir a medida protetiva contra ele. A casa está fechada lá, nós estamos passando por lá de lébito. Ele ainda está em fragante de alito ainda. E continuou, os senhores estão aqui, nessa tentativa de capturar esse indivíduo. O que ela relatou a respeito dele? Tem passagem pela polícia? Já vinha agredindo ela outras vezes? Já agrediu ela verbalmente, já tentou contra ela também. Ela disse que não quer mais ele. A casa de aluguel, ela vai entregar e vai embora. Vai-se embora daqui.